Eu não tô arracando não! Solta! Solta! Calma aí, calma aí. Deixa eu encaixar, Tô. Pera aí, me dá um copo de água. Eu tô com a barba, eu tô com a barba, eu tô com a barba, eu tô com a barba. Deixa eu tirar, deixa eu encaixar o fio, deixa eu encaixar o fio, deixa eu encaixar o fio. Deixa eu ficar livre. Ai! Ai, ai, ai! Cadê o dedo? Cadê o dedo? Cadê o dedo? Cadê o dedo? Tô com a gente voa longe. Cadê o dedo, Tuda? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Mostra o dedo, mostra o dedo, mostra o dedo. Ai, que susto. Eita! Vai lavar a boca, vai lavar a boca, vai.